Música Eu vou mandar o seu próximo parceiro Michael Esse ele que é o dono dessa conta aqui galera Então vamos nessa que o vídeo tá bem top pra vocês E partiu e é nóis e fui Galera antes de começar esse vídeo pra descer o like Que é importante, compartilhar com mais pessoas Se inscrever no canal que é muito importante E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal galera Porque eu tô trazendo vários vídeos bem topzera pra vocês E hoje nós vamos trazer mais um vídeo aqui em conta de inscrito Então galera, se acalma que esse vídeo vai ser bem topzera Você já deve tá vendo aí pelo título e pela capa do vídeo né Então vamos nessa que eu vou mostrar a conta pra vocês Vou mostrar os índices né Os índices que tem dentro dessa conta E no próximo vídeo que eu vou tá postando acho que é hoje ou amanhã Eu vou tá fazendo uma evolução aqui topzera pra vocês galera Topzera mesmo Então vamos deixar tudo no jeito aqui ó Vou entrar aqui na cabine E vou mostrar pra vocês aqui o tanto de índices que essa conta tem Pra gente tá fazendo uma evolução bem topzera pra vocês Como vocês podem ver Olha o tanto de coisa mano Olha o tanto de coisa mesmo E olha só aqui galera Olha só mano Olha só Olha o tanto de coisa galera Olha o tanto de coisa mesmo Deixa eu ver aqui Aí aqui não tem nada E vocês viram o tanto de pedra galera Tante super pedra que tem nessa conta Olha só mano Praticamente mais de 10k de super pedra Só pra gente colocar do 0 ao full em tudo né Do 0 e colocar 12 full 12 né Menos na roupa que a roupa tá 2 tá A roupa tá 2 E aqui tá tudo 0 Olha só hein galera Tá tudo 0 mesmo E deixa eu ver Dom de anjo aqui não tem né Deixa eu ver aqui se eu Deixa eu ver se tem a missão do dom de anjo galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver como é que tá Aí se tiver o Acho que eu não vi o dom de anjo lá dentro do Da cabine Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro né Porque se o dom de anjo estiver aqui A gente já vai Se eu não me engano é Bugu Bugu normal né Bugu normal pra matar Olha só Olha só Então vamos passar o bugu normal E matar aquele Esse que seu nome dele é Midas né Vão matar ele É o rei do Nero Rei Nero Vão matar ele Pra ganhar o dom de anjo E beleza Aí eu vou fazer um GVG aqui galera Pra liberar o ferreiro Pra gente tá Upando né Pra tá upando aqui Porque sem ferreiro Eu acho que Não dá pra upar Então vamos upar com o ferreiro Só pra gastar menos pedra né Então deixa eu ver Aqui tem uma parte de coisas Que a gente vai tá upando Vamos tentar tudo Vamos tentar os Avanço né Os Gold Eu não sei não Se eu tento Acho que vou tentar sim Vou tentar os Vou tentar Acho que tem um B1 né Um B1 que é o avanço Vou tentar um avanço Na arma Vou upar o Templo O Templo acho que já tá liberado Se eu não me engano Eu vou upar as Prática né As práticas Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver como é que tá as práticas Eu vou upar a montaria Que a montaria já tá liberado já né Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Montaria já tá liberada Olha só hein galera Dá pra upar Dá pra upar bastante Deixa eu ver algumas coisinhas aqui galera Vou upar o pano Ó como você pode ver ó O FC tá bem baixo mesmo Então vamos ver o Tante O Tante FC Que a gente vai pegar nessa conta Quem tiver assistindo até aqui Deixa nos comentários O Tante FC Que a gente vai tá pegando Pode deixar Fica à vontade tá Aí a gente vai tá Renovando Não Vamos renovar não Porque não tem como né É 9K né Pra renovar A gente vai tá Usando esse Super Boomerang E vamos colocar Tudo mais 12 nele né Tudo mais 12 nele Vamos tá usando esse colar Vamos tá usando umas coisinhas aqui Esse cara de sorte né Olha o Tante colar que ele fez Cara de sorte Vamos tá fazendo uns anéis aqui ó Uns anéis XP né Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui só dá pra fazer um mais 3 Ou um mais 4 Se eu não me engano Acho que dá pra fazer um mais 3 hein galera Ou vai ficar Acho que dá pra fazer um mais 4 Ou mais 3 Por aí Vamos ver aqui Treinamento E nesse vídeo Eu tô mostrando pra vocês Só a evolução que a gente vai tá fazendo E o Tante acessório Que a gente vai tá usando Nessa evolução A gente não vai usar tudo Porque tem limite de dia né Infelizmente Senão a gente ia pegar um Um FC bem topzera mesmo Mas o complicado é que é o limite dos dias né Por causa do Por causa do limite né Tipo aqui ó 62 Nós vamos tá usando 62 hoje E amanhã mais 62 E vai indo Aí aqui Aqui nós tem mais de 100 né Aqui tem mais de 200 Então o complicado é isso né Deixa eu ver aqui Tem mais de 300 É tem quase 300 né Então aqui Como vocês podem ver Ó Vamos tá O pano As cartas Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nas cartas Aqui nós vamos tá Usando esse aqui ó Vamos tá usando esse aqui Totem 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 Deixa eu ver Totem tá Nível Tem 50 né 50 pra gastar Vamos tá O pano também As pérolas Olha só Olha só Nossa Nossa Essa evolução Vai ser muito top mesmo Aí tem os danos né Que a gente vai tá usando As fuguras Acho que fuguras Não vai ter não Deixa eu ver Ativar Olha aí Olha só Tem uma aqui Tem uma aqui pra ativar Tem essa aqui Tem essa aqui Não tem essa aqui não Essa aqui Pera aí Essa aqui tem como né 4, 4 né Perfeito Tem como Deixa eu ver Essa aqui também Deixa eu ver 3, 6 Ótimo Essa aqui não Essa aqui Essa aqui acho que tem como Mas vai gastar muito medalha Essa aqui Olha só Essa aqui tem como ativar Essa aqui não Essa aqui Caramba Topzera hein mano Ó Da hora mesmo hein Essa aqui tem como E essa aqui tem como Deixa eu ver Perfeito mano Da hora mesmo Deixa eu ver Só uma coisinha aqui Tempo né O templo Bora ver se tem como Usar Cadê Vamos apertar Pra usar E Ótimo Tem como sim Perfeito Aqui só libera Nível 32 Não 35 Mas se você apertar Pra usar Você já tem como Já usar Do nível 31 É Como acho Qualquer nível aí né Só se apertar Pra usar Que você consegue usar Deixa eu ver O que tem mais Pra usar E essa arma aqui Eu nunca usei na minha vida Nunca usei mesmo Não é vergonhoso Mas é verdade É verdade Nunca usei na minha vida Lançador mágico Eu só vi o estilo Das pessoas usando Mas é bem Bem bacana mesmo Bem bacana mesmo Tirando essa arma O patch O patch Como vocês podem ver Ele tá no nível 31 né Usa equipe de patch Vamos tá usando também Deixa eu ver Se tem Deixa eu ver Então bora Tá pegando Eu vou encerrar o vídeo Tá gente Ou vocês querem Que eu grave Pegando o dono de anjo Eu vou gravar Tá gente Quando eu tiver Perto de matar O Eu esqueci o nome dele É Nero ou é Midas Acho que é um desses dois Aí tá gente Se tiver Quando eu tiver Perto de matar Eu vou gravar Pra vocês pegando O dono de anjo E a gente vai Estar upando O dono de anjo Também tá Deixa eu já Pegar esse baúzinho Aqui ó Porque já vai contar Com mais uma Super pedra né Perfeito Então galera Se eu ver bastante like Eu posto esse vídeo Hoje mesmo Eu acho que esse vídeo É que eu vou estar Postando antes Das 6 horas Porque eu tô gravando Eu tô gravando É até agora Eu tô gravando As 5 horas em pontinho Então Eu vou postar ainda Ou se tiver Mais de 100 likes Agora mesmo Agora mesmo né Se tiver mais de 100 likes Eu vou estar Eu vou estar gravando E postando O vídeo Hoje mesmo tá Fazendo a evolução Dessa conta Só depende de vocês né Se vocês deixarem o like Eu vou estar gravando Pra vocês A evolução A evolução né E postando hoje mesmo Então vamos nessa Tamo junto Compartilha com geral E chame seu amiguinho Pra ser inscrito no canal né Seja bem vindo Então vamos nessa né E obrigado pela sua oportunidade De eu estar gravando De eu estar gravando Uma evolução Nessa conta Então quem quiser Que eu gravei a evolução Na conta de vocês Vai estar todas as minhas Redes sociais Aí na descrição Do vídeo Então vamos nessa Depois do fim Compartilha com geral E espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá gente Então deixa eu ver Aqui não E aqui não tá nada demais Então vamos nessa O serve da nossa conta É serve 132 Ao 245 132 Ao 245 Então Eu vou tentar aqui Liberar o Ferreira né Porque os caras Não querem Liberar pra mim Com zero de contribuição Então vamos nessa Infelizmente acontece né gente Acontece Então vamos nessa Depois do fim Valeu e a nois E fui Deixa o like hein Bom gente Como vocês podem ver Já conseguimos O dom de anjo né Perfeito Ótimo E a galerinha ajudou nós aí Que assistiu o canal Um salve aí pra vocês Se vocês dois Estiverem assistindo até aqui Muito obrigado mesmo Tamo junto mesmo Família aí conhece o canal Completamos aí a missão do dom Agora faltam as contribuição Pra gente fazer o Ferreira Eu vou convidar o usuário aqui Pra ir de VG com a gente Tomara que ele aceita né Então vamos nessa Conseguiu essas pedras Eu não sei Cara E acho que pode estar Respondendo vocês aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem a missão De primeira recarga Mas eu acho Bem provável que não Porque ele disse Que essas pedras aí Ele pegou tudo em retorno Como vocês podem ver aqui Ele nunca gastou nessa conta Então essa conta aqui É friseira né Pra vocês Bom ele disse que pegou Todos esses acessórios Em retorno da Em retorno né galera Em retorno Ou o evento Que teve da 337 E foi isso Então tamo junto Deixa o like E a noite eu vou estar Gravando a evolução Nessa conta Se tiver bastante like Nesse vídeo que eu vou postar Antes das 6 horas da tarde Tomara que eu consiga postar Dependendo da internet Eu agradeço Então vamos nessa Tamo junto Compartilha com geral E deixa o like Valeu e é nóis E fui Até o próximo vídeo hein Isso aqui é nóis Deixa o like E fui Tchau